Oi pessoal, tudo bem? Não, 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 não Agora sim Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim finalmente fazer um vídeo pra falar sobre minha carteira de habilitação Pra falar sobre dirigir, medos, como foi minha experiência e tudo mais E foi um vídeo que foi muito pedido há um tempo atrás Só que eu queria fazer no estilo Ju Responde Porque eu acho que fica mais fácil de realmente ir na hora das dúvidas de vocês Se eu contasse talvez a minha história eu poderia esquecer algum detalhe E aí vocês iam continuar com dúvidas e, né, não ia adiantar muito assim, no caso Então hoje eu vim fazer esse vídeo e pedi pra vocês deixarem perguntas pra mim lá no Instagram E também no Facebook, que eu acabei compartilhando O batom que eu tô usando, que eu sei que vocês vão me perguntar É o novo da Eudora, ele se chama Roxo Euforia E é da linha Soul Kiss Me, que é esse roxo lindo Gente, ele fica bem bonito nos lábios, viu? Ele é bem sequinho e ele fica quase florescente Adorei Então eu vou começar respondendo as perguntas do Instagram E depois eu vou pro Facebook Se tiver alguma pergunta no Facebook que não tá repetida Eu respondo também, tá? Então vamos começar Bom, a primeira pergunta aqui do Instagram é da Kimberly Baracho Ela perguntou se eu já peguei estrada Como foi e quais são as vantagens e desvantagens de dirigir Kimberly, um beijo pra você Eu já peguei estrada uma ou duas vezes, eu não lembro Bê? Eu peguei estrada uma ou duas vezes? Uma e meia Uma e meia? Uma e meia Duas vezes, tá gente? Então vamos também me menosprezar tanto assim E eu tenho que confessar que estrada é uma coisa que eu tenho medo Ai, meu Deus, é muito ruim isso, né? Mas na hora que eu estava dirigindo mesmo, né? Na rodovia Eu fiquei um pouco tensa Porque é uma coisa que você tem que estar com mais velocidade Chegar até na quinta marcha Eu nunca achei que tinha chegado na quinta marcha E aí dá um medinho, assim, sabe? Pelo menos em mim dá um medinho Meu marido e outras pessoas que dirigem há muitos anos Falam que estrada é mais fácil do que cidade Mas pra mim cidade é mais fácil do que estrada Então, não sei Mas eu tenho muita vontade de pegar estrada sozinha E aí pra viajar, sei lá Por enquanto eu não tenho essa coragem Faz dois anos que eu tenho minha carta E ainda eu não peguei sozinha e nem assim tranquila Sempre com um medinho Sempre muito tensa Mas eu quero melhorar isso, sabe? E aí ela perguntou como que foi Então foi assim com um medinho E quais são as vantagens e desvantagens de dirigir? Olha, vantagens todas, assim Você tem liberdade pra ir onde você quer Você pega o carro e vai, simplesmente Você... Eu acho que basicamente é isso A liberdade mesmo de ir pra onde você quiser, sabe? E desvantagem pra mim não tem nenhuma Suzy L. Underline fez uma pergunta Muitas pessoas fizeram Então se eu não falar o teu nome Me perdoa Mas, sim, muitas pessoas fizeram esse tipo de pergunta Hoje eu vou responder na pergunta da Suzy Se eu passei nas provas de primeira Ela disse que tá nessa fase Ai, ai, ai Suzy, a prova teórica do CFC Passei de primeira Eu achei super fácil Foi super tranquilo Acho que também foi pela professora que eu peguei Ela era super legal Ela dava várias dicas Do que já poderia cair na prova, de fato Porque... Realmente, gente O que você aprende no CFC Claro que você vai usar na vida Mas aquele livrinho é muito importante Você ler ele todo Pra você poder saber tudo, né? E quando você tiver alguma dúvida Você vai lá consultar Eu tenho o meu até hoje E na prova prática Eu não passei de primeira Eu reprovei na primeira vez Mas... Mas... Pera A prova prática Eu tava, claro, super nervosa Mas ao mesmo tempo eu tava tranquila Porque o meu instrutor Era super 10 Ele já me deu o carro Na primeira vez Assim, no primeiro dia Ele me levou Pra onde eram feitas as aulas práticas E já me jogou Vai, fia Pode começar E eu Oi? Você não vai nem me ensinar Você fazendo ele? Não Você vai fazer sozinha Então ele foi super 10 Ele deixava eu dirigir Ele não me botava medo Ele só fazia alguma cagada muito grande Ele não falava na hora Ele só falava Continua Depois eu te falo Tranquilo Então foi super legal Então na hora da prova prática Eu tava sossegada Claro que dá um medo Porque você vê aquele monte de gente Os delegados Eles ficam lá pra poder te avaliar Então dá uma pressão Você fica meio Ai meu Deus do céu Eu quero muito passar Porque você quer logo Sua carteira de habilitação na mão, né? Só que na primeira eu não passei Porque eu saí com o carro tranquilamente E aí ela pediu pra fazer o meio fio Era uma moça Muito estressadinha, por sinal Muito, muito chatinha E aí ela falou Pode fazer o meio fio Aí eu fiz o meio fio E aí, gente Eu saí do meio fio Linda, maravilhosa Sem deixar o carro voltar Sem deixar o carro morrer Falei, pronto Porque, gente, de baliza Eu tava super sossegada O meu medo era o meio fio Eu fiz o meio fio Ela pode sair Eu saí do meio fio De repente, essa vacuda Vira pra mim e fala Faz de novo o meio fio Gente, minha perna tremia O meu corpo sacudia Meu coração disparou Minha boca secou Eu vi a morte chegando perto de mim Eu fiquei desesperada Fiz o meio fio Só que quando eu fui sair do meio fio Pela segunda vez O carro morreu E o carro morrer, gente Acabou pra você Acabou pra você Não pode deixar morrer Então foi por isso que eu não passei E aí ela falou Pode ir lá Pode passar direto pela baliza Não deixou eu fazer baliza Porque eu tinha reprovado Fiquei pé da vida E aí na segunda vez Eu passei Charlene Pereira Perguntou o seguinte Na verdade Ela me contou Me contou uma coisa Ela disse que ela tem muito medo de dirigir Porque ela já foi assaltada Com o marido dela no carro Ela perguntou Se eu já passei por esse tipo de situação E como eu faço Como eu faço Não entendi a segunda pergunta Eu nunca passei por essa situação Graças a Deus Mas eu sempre ando atenta No retrovisor Nos retrovisores, na verdade Não fico bobeando com o celular e farol Mas assim Quando tem que acontecer Gente, vai acontecer Não tem jeito E o negócio é a bola pra frente Dai Demi Perguntou O que foi mais fácil pra mim nessa fase E o mais difícil E falou que me segue há muito tempo Um beijo Um beijo pra você, Dai Muito obrigada por me seguir há muito tempo Fico muito feliz Pra mim o mais fácil foi a baliza, gente Por incrível que pareça Nas aulas práticas Eu não errei nenhuma vez Nenhuma vez Porque o jeito que o meu O meu instrutor me ensinou Foi muito fácil Então ele me ensinou Ele era muito tranquilo Muito maluquinho também Então a gente se deu super bem A primeira vez que ele me ensinou Eu fui e fiz certinho E depois eu nunca errei, gente Então pra mim a baliza Foi o mais fácil E o mais difícil pra mim Foi fazer a segunda prova Porque eu tava meio que com medo Por causa dessa situação que eu contei Da primeira Simplesmente dona de casa Perguntou O que eu fiz pra fazer o medo De sair sozinha dirigindo Eu saí Hã? O meu marido É verdade O meu marido Ele me forçou, gente Ele me obrigou Ele falou que se eu não saísse dirigindo sozinha Azar no meu Eu ia ficar em casa sem dirigir Então assim Eu já tinha o carro na mão E eu precisava trabalhar Na época eu estava trabalhando no salão Com a minha cunhada Ele falou Se você não pegar o carro e ir Minha filha Você vai ter que ir de trem Então eu falei Não, de trem eu não vou Eu já tenho minha carta na mão Fui, gente Fui com cagaço Fui com os culheiros na mão Mas eu fui Gente, o negócio é vencer o medo Se você não vence o medo O medo te vence Então você tem que pegar o carro E vai Se você dirigiu Nas aulas práticas Se você passou Se você está com a sua carteira de habilitação na mão Vai, minha filha Vai Tem que dirigir Não pode ter medo Então o que me fez perder o medo Foi enfrentar esse medo Assim Eu tinha muito medo Mas eu tive que ir, gente Porque se eu tirei minha carta É porque eu queria dirigir, né Jéssica S. Nunes Essa é uma pergunta muito legal Ela perguntou Como é o seu senso de espaço? Acho que quando eu começar a dirigir Eu vou bater em tudo É verdade, Jéssica Isso é uma coisa que eu também pensava Quando eu não dirigi Eu falava Gente, como as pessoas sabem Como que vai dar pra passar Vai bater Vai arrancar os retrovisores Tudo do povo E é uma coisa que vem naturalmente Sabe? No começo você fica com medo De que não vai caber E aí você não passa Ou então você passa arrancando tudo Mas eu não passava E depois você pega o jeito Por exemplo Eu tinha na época Que eu tirei minha carta Um casinho Então ele era menorzinho, né E aí eu conseguia passar Em vários lugares Eu passava Eu sabia certinho Onde eu conseguia passar E onde eu não conseguia passar Porque você vai se acostumando E agora Eu não tenho mais o casinho Mas eu ando com o carro do meu marido Que é bem maior Assim, de largura E eu também já peguei O senso de espaço, gente É tudo o costume De você começar a dirigir Naquele carro E começar a pegar o jeito E depois você pega Qualquer carro E você consegue ter noção De qualquer carro, entendeu? Ou então você fala Não, esse carro é maior Acho que não vai passar aqui Não vou passar Mesmo que passe Você fica com um pouco de receio Você tem uma noção, sabe? O senso de espaço É mesmo o costume dirigindo mesmo Você tem que dirigir todos os dias Marina H. Lima perguntou Se eu tenho medo De sofrer algum arrastão Enquanto eu dirijo Ou algo do tipo E o que eu faria Em uma situação dessa Eu não entendi, Marina O que você quis dizer Com arrastão Tipo assalto Ó, gente A vontade que dá É de sair atropelando Todo mundo mesmo Assim, sem dó Sem piedade Sem medo Sabe? Mas A gente sabe Que hoje o mundo Tá muito perigoso E as pessoas atiram Sem pensar Eu ficaria paradinha E entregaria o carro Vou fazer o que, gente? Não tem muito o que fazer, né? Melhor a minha vida Do que o carro O carro a gente consegue outro Graças a Deus tem seguro E a gente trabalha Pra poder conquistar Coisas materiais de novo Mas melhor a minha vida, né? Do que o carro Então Eu acho que ficaria tranquila E entregaria o carro A Miria Erickson Perguntou justamente Sobre dirigir na estrada Como eu já respondi E aí ela perguntou Se eu não peguei a estrada Qual o motivo? Então como eu falei Eu peguei só uma vez Duas vezes Eu tenho um pouco de medo ainda, gente Mas não é medo de carro Nem de caminhão Não é nada disso É a velocidade Eu sou meio cagona Pra correr, assim Na estrada Você tem que ir, assim Por hora, um pouco mais E eu tenho medo Mas eu vou perder esse medo, tá, gente? Prometo A Aline Marquite perguntou Depois de habilitada Como perdi o medo De dirigir sozinha? Se eu tive medo Porque é o caso dela no momento A Aline, eu não tinha Eu tive medo Não é de dirigir sozinha Eu tinha medo De fazer cagada sozinha E não ter ninguém Pra me ajudar na hora, sabe? Porque quando eu tirei a minha carta O meu marido Dirigiu comigo no começo Depois eu tirei a minha carta Ele não dirigiu mais Ele falou Agora você vai dirigir E o problema é seu Se você não for dirigir A gente não vai sair de casa Se você não for dirigir O carro vai ficar parado No meio da rua Então Foi meio que Foi por livre Espontânea pressão mesmo Sabe? E ainda bem Porque eu não tive tempo De pestanejar Então Depois eu tirei minha carta Quando minha carta tava na minha mão Minha CNG tava na minha mão A gente saia todos os dias Quando ele chegava do trabalho A gente saia com o carro E ia dirigir Por umas ruas mais tranquilas Aí eu entrava na avenida E gente Teve um dia Que o carro morreu Sete vezes Sete vezes Sete vezes Num farol E as pessoas atrás de mim Me xingando horrores Buzinando horrores Me mandando pra aquele lugar Me chamando de FDP Eu tive que aprender a lidar Com frustração Com os erros E é assim que você aprende Gente Você não vai sair da autoescola Dirigindo super bem Você vai errar muito Muito, muito Depois que você Sai da autoescola Mas faz parte Sabe? E vai ter gente estressada Que não vai aguentar você Que acabou de tirar sua carta? Vai! Só que você tem que lidar com isso E dane-se as pessoas O importante é você Perder o medo E sair depois dirigindo Belíssima Van Rejane perguntou Se eu já sofrer Algum tipo de acidente Pra pegar medo de dirigir Van, como eu disse Eu não tinha medo de dirigir E eu nunca tive Nenhum tipo de acidente Graças a Deus Story Ara Acho que é assim que se fala Perguntou Quanto eu gastei em média Pra tirar a habilitação Aqui em São Paulo Ela falou que é da Paraíba E a média pra carro e moto Lá é R$1.200 Na autoescola Mas Acho que foi mais ou menos isso Viu? R$1.000 É Foi R$1.000 mais ou menos Gente Pra eu tirar minha carta E eu tirei só de carro Então Não foi barato E eu acho que agora Tá mais caro ainda Rezinha Franca perguntou Se já bati o carro Não Nunca bati o carro Já ralei Num outro carro Mas foi bem pouquinho Não deu nem pra perceber Tá Silvinha Cassie Disse que tem habilitação Há anos Não dirige Tem medo E tem vários receios Ela perguntou Como eu tive a iniciativa De começar Silvinha Eu já tinha vontade De tirar minha carta Há muitos anos Só que na minha cabeça Se eu tirasse A minha carteira De habilitação E não tivesse um carro Só pra mim Não ia adiantar de nada Porque eu ia gastar O dinheiro da habilitação Ia ter a minha carteira E não ia poder praticar Dia a dia E não ia perder o medo E pegar as manhas Do dia a dia Que a gente pega Dirigindo mesmo Então por isso Por isso que eu demorei Eu demorei tanto Eu demorei 10 anos Pra tirar minha carta Eu tirei com 28 Me arrependo Talvez um pouco Porque na época Eu casei com 25 Então dos 18 aos 25 Eu tinha só o carro Dos meus pais Então pra eu dirigir Meu pai trabalhava de carro Eu não ia ter oportunidade De dirigir Porque eu estudava Eu trabalhava o dia inteiro Perdão E a noite Eu ia direto pra faculdade Que horas que eu ia dirigir Gente Então na minha cabeça Pode ser que seja errado Especialmente Mas na minha cabeça Eu ia tirar minha carteira E ia ficar sem carro Porque eu não tinha Eu não queria comprar carro Na época Eu não tinha grana Na verdade Então depois que eu casei Demorou 3 anos ainda Pra eu tirar minha carteira E aí gente Eu acho que foi tudo bem Tirar mais tarde Sabe Eu tinha muita vontade De dirigir Era um sonho da minha vida Dirigir os maiores sonhos Foi por isso mesmo De não ter o meu próprio carro Aí depois que a gente estabilizou Quando a gente casou A gente comprou um carrinho pra mim E aí eu pude tirar então A minha carteira de habilitação Sabe E aí deu tudo certo Lia Cassinelli Ela disse que dirige há um ano E ainda tem medo de pegar uma subida E deixar o carro morrer Ela fica muito nervosa Quando alguém para muito perto No sinal Ela perguntou se eu tenho Ou tive algum medo de algo E como superei Lia Esse negócio de subida Eu também tive muito medo Porque eu não tinha muito controle Do pé na embreagem E o negócio de puxar o freio de mão E sair Eu não aprendi na autoescola Ele me ensinou a sair na embreagem Mas é uma coisa também Que você pega no dia a dia Sabe Essa manha da embreagem Você sentiu o carro É no dia a dia Você tem que tentar Sabe Você não pode deixar o medo Te vencer É o que eu falei no começo O carro vai voltar? O carro vai voltar Se alguém parar muito perto O problema é dele Uma subida Você não para colado no carro da frente Tá errado Então se ele parar muito perto E você voltar E der um tum-tum Na frente dele O problema é dele Ele está atrás Ele está atrás Ele que vai pagar Então fica tranquila Vai na sua subida Puxa o freio de mão Tenta sair no freio de mão Depois você pega uma subida sozinha Vai treinando na sua embreagem E aí você vai conseguir Se eu conseguir Você consegue Eu garanto Agora eu vou responder As perguntas do Facebook Bom A Jaque Bueno Vaz Perguntou se eu tenho habilitação Apenas para carro Ou moto também Jaque Só carro Porque eu não gosto de moto Não tenho a mínima vontade De pilotar uma moto Então eu já tirei só carro Porque eu não queria gastar Um dinheiro à toa Tá A Tati Boquinha Boquinha Tati eu não sei falar Seu sobrenome Ota Ela perguntou Perguntou não Ela contou uma história Muito triste Ela falou que tem habilitação Desde 2007 E não tem coragem De tirar o carro da garagem Tati vou te catar Pelos seus cabelos Ela disse que se sente frustrada Quando precisa sair de casa Sabendo que tem dois carros parados Tati vou te arrastar Pelos cabelos E pega ônibus e metrô Eu não acredito Perguntou como que faz Tati Pelo amor de Deus Vai dirigir Minha filha Como você tem carta Desde 2007 E não dirige ainda Então assim Faz um bom tempo O que eu faria Se fosse você Eu iria pra aquelas Escolas Parabilitados Sabe Porque eles vão te ensinar Manhas Pra você perder o medo E Pegar mesmo No dia a dia Eu iria pra essa escola De habilitados Eu acho que é muito legal Eu tenho uma amiga Que ela fez isso Ela tirou carta Não dirigia por medo E ela fez aula Parabilitados E hoje ela dirige super Então eu faria isso Tá Tati Para com isso Gente O que mais tem de mulher Que tem carta e não dirige Eu tô passada Vai dirigir gente É a melhor coisa do mundo Se você tirou carta É porque você quer dirigir Se você quer dirigir Pega o carro e vai gente Vençam esse medo Elijane Elijane Eu acho que é assim que fala Aragão Perguntou Você sofreu algum tipo De preconceito Por não ter tirado A habilitação com 18 anos Sinto que as pessoas Têm como obrigatoriedade A habilitação com essa idade Elijane Como tudo na vida Olha gente A vida é feita de Cobranças De pessoas que não tem noção Então assim Eu acho que Ninguém tem obrigação De nada Na vida Então se você vê Tem 18, 19, 20, 21, 22, 20, 50, 60, 80, 100 E não tirou sua carta Ainda Ou não vai tirar At all E aí gente Qual o problema Eu acho que não tem problema nenhum Mas o preconceito existe sim As pessoas sempre me perguntavam Sempre Nossa você já tá com 20 e poucos E não tem carta Mas eu não ligava muito não E eu tirei no meu tempo Na época que deu pra mim E tô feliz Da vida Maravilha Ellen Cristine perguntou Você perdeu totalmente o medo Ou ainda tem alguma coisinha Que fica com o pé atrás Beijos Te adoro Beijo pra você Ellen Eu tenho um pouquinho de medo De subida Se a subida for muito íngreme Eu fico com o pezinho atrás Do carro voltar E tal Mas assim É bem pouco Sabe Eu confio em mim Porque eu já me acostumei Com o carro E com a embreagem E estrada Como eu falei pra vocês Eu tenho um pouco de medo de estrada Mas eu quero vencer esse medo Se Deus quiser Eu vou vencer logo Larissa Oliveira perguntou Ju Você tirou e comprou o seu carro? Tirei carteira E não dirige O papai não deixa pegar o dele Como foi com você? Seu marido liberava? Sem Larissa Como eu falei Quando eu tirei minha carta Eu já tinha comprado um carro pra mim Então eu já dirigia direto o meu carro Quando eu vendi o meu carro Eu já comecei a pegar o do Neto Que é um pouco maior que o meu Então eu tive que me acostumar de novo Porque o meu era mais durinho É um casinho simples Então ele era mais durinho É... Não era tão molengo Né e tal O carro dele é mais carro de homem Assim Então é bem mais mole A direção é muito mais mole É tudo mais gostoso Então pra me acostumar Demorou um pouquinho Mas foi tranquilo Meu marido super libera Pra eu pegar o carro dele Ele não liga Mesmo 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 Graças a Deus Sibeli Monteiro Sibeli Monteiro é uma amiga minha Sibeli Vou dar na sua cara Sibeli Ela falou que já renovou a habilitação esse ano Mas nunca usou Dirigiu algumas vezes No comecinho de 2007 Ou seja Há 5 milhões de anos atrás Depois disso nunca mais Tem pavor de subida E estacionar em vaga de shopping Sem falar em assalto Me ensina seus Paranauês Sibeli Um beijo pra vocês Sou morrendo de saudades Tá? Estacionar em vaga de shopping É realmente um negócio Meio complicado no começo Confesso Mas Gente Eu ia Estacionava de qualquer jeito mesmo Aí eu saia do carro Ficava olhando Ficava Poderia melhorar assim Na próxima eu fazia Aquilo que eu errei E assim foi gente Sabe? Não é o que eu falo A gente vai aprendendo Com os nossos próprios erros Ninguém vai Fazer uma super baliza Ou então já manjar Super Da embreagem No começo Não Você vai errar E muito Como eu falei gente Eu morri meu carro Sete vezes Em um único farol Em apenas uma noite Então assim Quem sou eu Pra falar alguma coisa E também pegar algumas dicas Com pessoas mais experientes De como estacionar De como manejar A embreagem Esse tipo de coisa Então os paranauê Que eu tenho pra ensinar São esses Assim que eu posso falar Sabe? Mas você pegar uma pessoa Mais experiente que você Que tenha paciência É o mais importante Porque se a pessoa A pessoa for muito desesperada Ou então Fica com medo De você bater o carro dela E tal Não adianta Ela vai botar mais medo Em você Então é melhor você Nem pegar essa pessoa E assalto gente É um medo que eu também tenho Mas eu não vou me paralisar Por causa disso Eu não vou deixar de exigir Por causa disso É sair de casa Pedindo a Deus proteção Todos os dias E o que tem que acontecer Gente, vai acontecer Então peça a Deus Proteção Um hora Antes de sair de casa E vai dar tudo certo Tá bom? Pedrita Loira Original Ela perguntou Se eu passei na prova prática De primeira Eu já respondi E qual foi a minha primeira reação A ser aprovada Ai gente, eu chorei Eu chorei Porque eu não acreditei Eu falei Meu Deus Eu vou dirigir agora Sozinha Não acredito Eu chorei horrores Fiquei muito feliz Muito, muito, muito Muito feliz Quando minha CNH chegou Eu já saí dirigindo Com meu marido Pra treinar A Como A Inoã Braga Que nome diferente Gostei Ela perguntou Como você reagia Quando o carro estancava Eu acho que era Quando o carro morria E quando ficava Com medo de bater Beijos Responde a mim aí Vai Tô respondendo Olha Quando o carro morria Como eu diria você Gente, o carro morreu sete vezes Então assim Eu fiquei desesperada O coração bateu forte Saiu pela anguela A boca ficou seca A língua travou O ouvido tampou A mão suou O pé parou A respiração parou Então assim Foi bem difícil Mas Como eu falei Eu tava com meu marido do lado Que foi super dez pra mim Ele foi maravilhoso E aí ele falava Vai fia Acontece Vai, liga o carro de novo E vai de novo Bora, 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 bora Então ele me dava Então ele me dava incentivo Ele não ficava Nossa, de novo Você deixou o carro morrer Você é burra Não Se a pessoa é assim Quem tá te ensinando, né A pegar as manhas Depois que você tirou a carta É difícil Mas meu marido foi super dez E eu ligava o carro de novo E tentava de novo, gente Até que eu peguei a manha De sair na primeira E conseguir controlar a embreagem E beleza Então era isso E quando eu ficava com medo de bater Eu ia bem devagarinho E é isso Não tem muito o que falar Assim O medo vem Mas tem que vencer o medo Entendeu? Ingrid de França Perguntou Como eu lido com os xingamentos no trânsito Normalmente eu tô com a janela fechada No ar-condicionado Então eu xingo ali dentro do carro mesmo Pra mim Pra eu desabafar Pra eu não ter um infarto Eu não discuto com pessoas no trânsito Eu não abro a janela Abro o carro desse E vou lá discutir Não Não faço isso Porque eu acho que não vale a pena Eu posso perder a minha vida E a minha vida é mais importante do que tudo Então eu xingo ali pra mim mesma E tá tudo bem Gente Foram essas as perguntas Que vocês deixaram pra mim Na fanpage No meu perfil pessoal E no instagram Muito obrigada A todo mundo que deixou a pergunta Fico muito feliz Que vocês queriam saber sobre esse assunto Eu espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês Tá? Se sobrou alguma dúvida Você pode deixar aqui nos comentários Que eu respondo Com certeza Mas o que eu tenho que dizer pra vocês É o seguinte Se você tem a sua CNH E não dirige por medo Enfrente esse medo Tá? Não deixe ele te consumir E você de repente Realizar esse sonho Que você pode ter De dirigir Vai em frente Sabe? Não deixe o medo de consumir Não deixe o medo de derrubar Vá e dirija O medo é normal? O medo é normal As pessoas xingarem Ah, acabou de tirar a carta Normal Normal E aí? Qual o problema, gente? Todo mundo passou por isso Um dia na vida, sabe? Então qual é o problema? Ninguém saiu da autoescola Dirigindo super bem Com todas as manhas do mundo Ah, não Todo mundo fez cagado Um dia na vida Então você não vai ser a primeira Eu não fui a primeira E você não vai ser a primeira Então vá e faça Se o seu medo for muito maior Do que isso Você trava mesmo Quando você vai dirigir Faça aula pra habilitados Que é maravilhoso Eu sei porque a minha amiga fez E ela falou que deu super certo pra ela Então vai dar certo pra você também O que não pode É deixar de dirigir Se você tem carta É porque você tem vontade de dirigir E aí você ficar em casa Com o carro parado De repente do marido Ou o seu E andar de ônibus Gente, por favor Quero ver todo mundo dirigindo E se você conseguir tentar esse medo Me conte Que eu vou ficar muito feliz Junto com você Tá bom? Esse vídeo foi útil pra você Se você gostou Dá um joinha pra mim Que eu vou ficar muito feliz Se inscreve no canal Que aí você pode conferir Outros vídeos aqui E me sigam nas redes sociais Porque eu deixo às vezes O espaço pra vocês me deixarem Perguntas pra gente fazer Vídeos juntas E etc Então me sigam E se você tem alguma sugestão De vídeo pra gente poder conversar Nesse estilo do Ju Responde Deixa aqui pra mim Nos comentários Que eu vou anotar sua sugestão E aí a gente faz junto Esse vídeo mais pra frente Tá? Um beijo pra vocês E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau